O que é a TV Câmara? O que é a TV Câmara? O que é a TV Câmara, que foi batizada agora, meu caro Luiz Carlos, já cumprimentando também, muito merecidamente, estúdio jornalista de Jauma Castro. Não é isso? Exatamente. Prazer em recebê-la mais uma vez. Você que conviveu tanto tempo com jornalista, com nosso amigo de Jauma, né? Jauma Castro, que foi vereador por três legislaturas, né? Jornalista dos velhos jornalistas, entre aspas, né? Dos bons jornalistas. Dos bons jornalistas. Trabalhou na tribuna, no jornal da década de 60, né? Foi eleito vereador muito jovem, com 24 anos, em 1977. Então, acho que foi-se cedo, né? Jauma tinha 60 e poucos anos. Então, merecido homenagem, com certeza, Miguel. Muito bem. Capitão, ser bombeiro é um ofício ou um sacerdócio hoje em dia? Ah, é... A gente... A gente... Considera um privilégio. É um privilégio, uma profissão que realmente é privilegiada, porque muitas pessoas têm essa vontade de poder servir diretamente ao outro, ao próximo, no seu dia a dia. E o Corpo de Bombeiros, então, ele tem esse privilégio, o bombeiro tem esse privilégio de poder auxiliar o próximo com o seu trabalho, com o seu ofício, diretamente. Mas a gente costuma dizer que toda profissão honesta, toda profissão é honrada, toda profissão é importante para a sociedade. Mas poucas pessoas têm a satisfação de ver o resultado do seu trabalho diretamente estampado, na satisfação daquele que recebe o fruto do seu trabalho, no salvamento, no incêndio, seja na salvaguarda do patrimônio, quando você salva uma vida. Isso é muito... Aliás, as atribuições do bombeiro, até que claro para nós telespectadores, exatamente isso. Eu queria saber quais são as atribuições máximas, assim, prioridade zero do Corpo de Bombeiros. A missão do Corpo de Bombeiros, ela está relacionada com a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio, através do exercício das atividades que nos são conferidas pela lei. Então, o bombeiro atua na extinção de incêndios, que é a nossa atividade principal, também no resgate, no salvamento de pessoas, seja em veículos, seja em soterramentos. O bombeiro também faz a parte de prevenção, através das vistorias de edificações, através da orientação, de palestras, e atua nas diversas áreas aí da incêndios florestais e diversas ocorrências, animais em risco, que acabam sendo derivadas dessa atribuição maior na defesa da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Vamos falar mais disso, Luiz Carlos. Inclusive, capitão, a gente ouve muita história de atividades que vocês exercem, que não são atribuições propriamente dos bombeiros. Tem um amigo meu que é bombeiro, nos contou uma vez, que ele foi ajudar a madame a tirar um gato da madame que estava em cima da árvore. E ele foi tentar, caiu, morreu o gato e ele foi processado ainda. Quer dizer, que tipo de ações que vocês desenvolvem, além das atribuições oficiais, das obrigações? É, a gente tem aquele... às vezes a gente até sofre algumas piadas aí, né? Ah, o bombeiro cata gato, vai tirar o gatinho da árvore. Mas é uma ocorrência... Não é piada, não. Isso é verdade mesmo. Sim, mas é... acaba a gente sofrendo essa piada por parte dos policiais ou de colegas... Policiais militares que, aliás, são da mesma corporação, né? São colegas mesmos, né? Sim, são irmãos de farda, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco com essas brincadeiras. Mas na realidade, entre as atribuições do corpo de bombeiro, está animais em locais de risco. Então o gato em cima da árvore, ele é uma ocorrência de bombeiro. O que acontece é que muitas vezes o corpo de bombeiro não... A própria ocorrência se desenha, né? De modo que o corpo de bombeiro não tem como realizar o salvamento do animal. Então o animal numa árvore muito alta, que a escada não chega, que o bombeiro não consegue chegar lá. O bombeiro acaba... A corporação tem que salvar o animal, mas a gente não pode colocar o nosso homem em risco, né? Então o animal pode acontecer de ele se jogar de cima da árvore, acaba sofrendo algum tipo de ferimento, mas faz parte das nossas atribuições tirar o animal do local de risco. Claro que normalmente a ocorrência que é mais comum que nós atendemos de animal em local de risco são animais de grande porte, vacas, bois, cavalos, em poço, em vala, na área rural. Capital, eu tenho que falar em incêndio, né? Esse incêndio no Calpão do Bom Fim aconteceu no mês de... Foi semana passada. Semana passada, começo de março, exatamente. A causa, teve ferimentos, o que desencadeou esse incêndio terrível? Não houve vítimas, graças a Deus. Então, um incêndio num galpão de depósito de guarda de imóveis, um funcionário, se não me engano, estava realizando uma solda e deu início ao incêndio. O corpo de bombeiros foi para o local, um local de muito difícil acesso devido à precariedade da ventilação. Então, o corpo de bombeiros demorou 12 horas atuando nesse incêndio, entre a extinção e o rescaldo. Posso fazer uma provocação? Pois não, posso. Você está me dizendo que pecava na ventilação. Não precisa de um alvará do bombeiro para funcionar isso? É, vários locais necessitariam do alvará do corpo de bombeiros. Nesse caso, essa edificação, ela não tinha um auto de vistoria do corpo de bombeiros. Mas, sem querer defender ou me colocar a respeito, não seriam os equipamentos de proteção contra incêndio que estivessem instalados lá que dariam uma melhor condição para que o incêndio não se comportasse daquela maneira. Então, na questão dos equipamentos, a edificação não cabe ao bombeiro dizer pode ou não pode? Nesse caso, a característica da construção, ela já era, já tinha essa característica que aquele incêndio se prepararia daquela forma. Talvez se houvesse um hidrante ou um extintor próximo no local que a pessoa pudesse conter o incêndio no início, aí talvez não se alastrasse. Mas, uma vez que aquele incêndio estivesse instalado, as características da legislação de proteção contra incêndio não seriam suficientes, simplesmente, para evitar que o incêndio durasse as 12 horas. Até porque o corpo de bombeiros conseguiu manter o incêndio em somente um pavimento. E um pavimento. Somente no subscópio. E não tivermos vítimas. Não tiveram vítimas. Muito bom. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência, conversando com o capitão Glaucio Cafáuccio, do corpo de bombeiros de Taubaté e região. Você vai saber qual é a região daqui a pouco também.